Este relato não tem nome, não tem título, mas vamos ver do que se trata. Sheila, depois você cria um título pra ele aí. Oi Ana, meu nome é fulana, tenho 27 anos e moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Moro com os meus avós e com a minha tia. Aos meus 16 anos, eu gostava muito de séries e filmes com vampiros, inclusive os desenhos animados, eu gostava muito de desenhar no meu tempo livre, sabe? E resolvi desenhar uma vampira. Eu a coloquei do lado do meu quadro dos sonhos, que ficava na minha porta do quarto. De forma que quando eu acordava, era a primeira coisa que eu via. Mas coisas estranhas começaram a acontecer. De início, eu não pensava que tivesse alguma coisa a ver com o desenho. As portas e as gavetas do nosso guarda-roupas e das cômodas apareciam abertas. Coisas sumiram do nada. E nessa época, minha tia estava viajando e a minha mãe estava comigo ajudando a cuidar dos meus avós. Numa noite, acredito que passava das 11 da noite, eu e minha mãe estávamos conversando no meu quarto e a chave da porta começou a rodar sozinha, como se alguém quisesse sair do quarto. Passamos a noite em claro, oramos, mas não conseguíamos dormir. As gavetas continuavam abrindo sozinhas, mas pensávamos que era a nossa gata, pois ela tinha o hábito de abrir as gavetas forçando com as patas. A gaveta, olha, mas e as gavetas de cima da cômoda e as portas dos guarda-roupas? É, e as portas do guarda-roupas? Minha tia estava desempregada e a minha mãe a ajudava financeiramente e eu vi quando ela guardou o dinheiro dela na cômoda. Só que quando a minha tia voltou de viagem, o dinheiro não estava mais lá. Eu tenho certeza absoluta que os meus avós não mexeram nesse dinheiro. Não costumávamos receber muita gente em casa também, pois nossos parentes moram em outros estados e os nossos vizinhos são muito reservados. Então eu acho muito improvável que alguém tenha pego esse dinheiro. E numa noite, quando eu fui dormir de novo com a porta trancada, a chave novamente girou na fechadura. Como se alguém quisesse sair. Eu fiquei paralisada e comecei a orar, mas não consegui dormir. Algo me dizia que eu tinha que tirar o desenho da vampira daquela porta. Eu pensava, ai gente, imagina, é só um desenho bobo. Deve ser coisa da minha imaginação, da minha cabeça. O mais estranho é que quando eu tirei o desenho, isso nunca mais voltou a acontecer. Seria a lei da atração? Eu atrair algum tipo de espírito com aquele desenho? E aí gente, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Me digam aí. Será? Será que na mente dela? Será que na mente dela, por pensar o lance de vampiro e tal, ela traiu alguma coisa? Mas e a relação com o desenho? Porque foi ela que desenhou. Será que conforme ela desenhava, ela colocou algum tipo de intenção ali mesmo sem querer, vamos dizer assim? Não sei. Cadê? 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 Peraí gente, onde estou?